Madrugada Madrugada o crente vai buscar poder Madrugada o crente vai buscar poder Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cair Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cair Põe azeite na lâmpada, Senhor Põe azeite na lâmpada, Senhor Eu quero servir com amor Põe azeite na lâmpada, Senhor Senhor Jesus Tu és meu guia Senhor Jesus És minha luz Salvaste a minha alma perdida Por isso eu te louvo Com meu coração Com meu coração Com meu coração Pisa no chão Com coragem com poder Pisa no chão Com coragem com poder Pisa no chão Com coragem e com poder A glória de Deus aqui descer E você vai ver A glória de Deus aqui descer Glória, glória, glória Glória, glória Se encha de poder Glória, glória, glória Glória, glória O fogo vai descer